E aí pessoal, beleza? Nós aqui fazemos a SuperCult 1.23 Put. Acho que é assim que eu pronuncio. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O próximo vídeo a gente começa a fazer aqui o Endless Challenge no Moto 15, então é isso. Obrigado por assistir e até a próxima.